O presidente CCITL Jorge Emanuel de Araújo Serrano considera levantamento base de dados empresarial importante a Teves. Também o subempresário Sira ato colaborou com a equipa CCITL. E a mandato do presidente Jorge Emanuel de Araújo Serrano no estrutura Nian, CCITL é o serviço importante e o setor empresarial, mas levantamento base de dados. O serviço de dano, CCITL prepara o enumerador Sira-NB se ixalo o registro da empresa nacional, no internacional, nexalo a atividade e a Timor-Leste. Empresa Nevema Mix, entre empresa estrangeira e empresa de Timor-Leste, ou sócio de Timor-Leste e o estrangeiro de Hira. Empresa Bot Hira, Médio Hira, Kik Hira, Micro Hira e tal precisidade de dados. Não é só o serviço do Timor-Leste, mas não é Hira, Feto Hira, estrangeiro de Hira, serviço de Hira. E é importante teres. Então, não é que nem a senhora da Câmara do Comércio, não é? Ou se a resolução do governo número 17 para 2012, 13 de junho, for competência de Câmara do Comércio, o Câmara do Comércio em estatuto do RASIC, a Câmara do Comércio precisa registrar, não cria base de dados para a atividade econômica que seja a Timor-Lara Antôma. Equipa Magne, alemã ser a Itinakotuk, ser mesfensar, ser o numerador, ser o mesmo que se tomará, a tua coleta, a tua foto de dados, e a Dili, no nosso território da Antôma, que é o município de Sernoraiva. A Rússia, a maluca empresária, a minha participação, a foto em Pituã, também é importante teres, a tua neta base de dados e informação completa, a tua governo, não é a intervenção rumo ao governo, a minha atividade econômica, que revelaram pela informação do LOS. Serviço registro, a verificação empresarial serve, nem registro para licença atividade econômica. Trade em vez, ralo promoção, não for certificado do investidor. Base de dados empresarial, a Câmara do Comércio lança, a tua foto e falda as atividades de recâmbulo, e a única lei. Empresa ativa ou cala ativa, e a área turismo, construção civil, agricultura, restaurante, a área, a toda a minha vida, e a lei tem formato da RASIC, se a foto da tablet, a foto, pois o transferro mais, servidor central, a BEMAC, a edificio central, Câmara do Comércio do Timor-Leste. A Mons. A Mons. o diretor executivo serve, a minha representação, o município, a Câmara do Comércio do Comércio do Timor-Leste, e a Câmara do Comércio do Timor-Leste. Objetivo principal, o levantamento e dané, mas que fornece dados para o governo, para gerar a intervenção Ruma e a futuro. Também, o CCITL, nós garantimos qualidade, os dados, e a base de dados, o CCITL inian. A característica da informação, nós temos que gerar, a informação da qualidade. Também, o formato tem que preencher. O que nós fizemos na área, a empresa, a empresa, o nome do empregado, a empresa ativa, a empresa ativa, a minha atividade, a área cidadã, a empresa, o emprego, a minha escritura, e a localização, porque estamos em MEP, a gente está em MEP, se foto no escritório, se a MEP, mostro a localização, no escritório, para o Né, mas o governo, a gente tem que ter intervenção, o governo e o político, a gente apoia empresários, a área de turismo, e tem que ter as empresas, a licença de turismo, a gente tem que ter. Dile, a local, a Viqueque, a Maliana, a Oicu, a gente tem que ter. Lista, a gente tem que ter. Ativo, ativo, não é contato, não é. O governo, a gente tem que ter. O projeto Ruma, a gente tem que ter na sábado, e a área de função civil, a gente tem que ter intervenção, a gente tem que ter a ajuda, o setor privado, e está tendo a empresa, a função civil e tem o resto de hira. O governo, a gente tem que ter intervenção, foi o apoio de Huma, para empresários, sobre a área de agricultura. Câmara do Comércio, estava lá, mas tem a área de agricultura, a gente tem que ter. A gente tem que ter. Mano, é feito, não é, 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 E o levantamento da lei, o numerador Cira C. Halo Olog registro da empresa C. Hanebe Iatim, mas Bicelahalo Resisto, a empresa Cira Neber Resistado, em nome individual K&N. A atividade da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Haruka Carta, a diretor serve, no fomos conhecimento do vice-primeiro-ministro, no ministro coordenador assunto econômico, turismo no ambiente, ministro administração estatal, ministro comércio no indústria, no MOS, presidente de autoridade município Roto Roto, no presidente Raioa. Equipa cobertura, GEMEN.